Música Olá, estamos de volta com o nosso programa Visão Social. Olha, nessa inserção eu faço uma proposta assim. É uma assertiva. Quero me vingar. E eu faço uns comentários. Você acha que só existe vingança ruim? Gente, mas toda vingança é ruim. Será? E aquela vingança? Vocês vão ver aí nas considerações. E aquela vingança que você não é contra ninguém, mas você é a favor de você para ver que o outro perdeu tempo em desejar o seu mal. Por exemplo, uma pessoa me faz mal. Ela botou o pé para eu cair, ela me dificultou a caminhada profissional, o que for. Aí eu não quero me vingar dela. Mas aí eu começo a me sobressair exatamente no que ela me prejudicou. Não é uma vingança e boa. Não estou dizendo que você pensar em se vingar é uma coisa boa. Mas eu estou dizendo aquele ditado que Deus deve de saúde aos meus inimigos para que possam aplaudir de pé a minha vitória. Não é? Não é um processo? E você fique aí com essa questão da vingança. A vingança, portanto, surge como uma espécie de terceirização do seu sofrimento. Eu não sofro pura e simplesmente. Eu sofro porque você me impôs o sofrimento. E se você me impôs esse sofrimento, você tem que sofrer também. É, mais uma vez, a necessidade que temos de nos libertarmos do que nos aflige. Mas aí volta o aquele questionamento. Por que você se colocou nesta posição de sofrimento? Por que aquela pessoa conseguiu atingir tão profundamente você? Por que aquela pessoa conseguiu descompensar você? E aí é que vem o grande problema. O problema em verdade não está nela, está em você. Mas Medrado, foi uma desgraça que a pessoa fez. Botou o pé, deixou eu cair, puxou, me deu rasteira, me traiu. Ela pode ter feito tudo isso por ser uma desgraçada. Mas você se deixou atingir por tudo isso, porque você é fraco. Ah, isso é desconcertante. Não, eu não sou fraco não. É, não adianta. É. Então o primeiro desafio é você. É você se perguntar, é você se perguntar, por que aquilo lhe tirou do sério? Por que aquela traição fez você sofrer tanto? Ah, Medrado, era amor. Ah, mas se era amor, e quem disse que amava, não ama mais? Por que a necessidade de ficar se lamentando e querendo se vingar, já foi? Ah, Medrado, não é assim não. Não, claro, porque você não se conhece. Vamos estar sempre falando, conversando e chegando a esse ponto, do não autoconhecimento. Porque se nós conhecermos, vamos ver que nos ofendemos, que nos perturbamos, porque somos presunçosos, vaidosos, arrogantes, orgulhosos e por aí vai. E essa necessidade de vingança surge exatamente daí. Responsabilizar o outro pelo nosso sofrimento. O nosso eu machucado não consegue se autocurar. E muitas vezes, nós elegemos por necessidade. Ou seja, por alívio. Porque sabem também daquele ditado, o boi sabe onde arromba a cerca? Não é com todo mundo que você vai ao confronto para a vingança. Não é. Você se sente incomodado, incomodada, toda vez que você sabe que aquela pessoa que lhe fez o mal está bem. Lhe gera desconforto. Sobretudo se é ex. Ah, pode ser dez anos, quinze anos depois. Se você souber, olha, sabe fulano, casou de novo, mas é um inferno a vida dele. Você já casou de novo também, já ficou viúva, o seu segundo marido já morreu. Mas quando você sabe um negócio desse, de um modo geral, é... Dá um prazerzinho. E se... Você está muito consumida. Muito consumido. E aí pode ser, olha gente, amigo, colega de trabalho, diabo. Se você estiver muito consumido com isso, você fica procurando informações de que ele não esteja bem. Ou ela. Porque você espera que a vida compense a sua dor. Você espera que a vida gere esse sentimento de satisfação. Há quem diga que a vingança era um mecanismo instintivo de sobrevivência, mas que agora perdeu o sentido. Porque nós não temos que lutar contra ninguém que alguma coisa nos roubou na sobrevivência, o animal homem. Mas isso ficou. E nós não trabalhamos. Segundo Pablo, há dois tipos de vingança. A real e a abstrata. Pablo, um dos nossos mentores. A real é aquela, alguém lhe fez algo que você sofreu com aquilo. Foi algo concreto. Uma traição, uma puxada de tapete. Algo concreto. Então, você sente a necessidade de vomitar a sua dor, também de forma concreta. Mas há a vingança abstrata. O que Pablo chama de vingança abstrata, é aquela que nasce em verdade, não de um mal feito. Mas, de uma inveja, você é concorrente de alguém. E aquele alguém está disparando em sucesso, em qualquer área. Aí você sente a necessidade de vingar o seu não sucesso. O seu meio fracasso. Aí você fica acompanhando aquela pessoa e cada queda dela é uma satisfação sua. E a pessoa não lhe fez nada. Não lhe fez absolutamente nada. Porque, em geral, é a nossa fragilidade nas relações. E as fragilidades construídas ao longo da nossa vida toda, é que nos geram os sofrimentos. Essa fragilidade da vida de relação. As nossas neuroses, as nossas necessidades, as nossas carências. E o pior. Quem acha que vai curar a sua dor, se vingando, lê de engano. Não cura, porque a dor não está no fato, mas está de como você reagiu ao fato. A dor não está na situação, mas como aquela situação repercutiu em você. Aí é que está o problema. Então, se formos parar, para na fria letra da avaliação. Nós somos os culpados pelas nossas próprias dores. Olha, pois é, olha, mas o meu diretor disse, você tem que se despedir, Medrá. Não pode encerrar com qualquer coisa, não. Então, tchau, tchau. Beijo, até a próxima. Com você, nós podemos levar a que ajuda. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Invista em um mundo melhor. Inscreva-se. 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 Inscreva-se.